Mas bom gente, vamos continuar aqui o Lollipop né, que já faz um tempo, saiu até atualização pro jogo E eu quero ver né, se arrumaram o problema da sincronia lá, que tinha né, nos áudios E teve outras melhorias e tal Mas eu não sei direito qual foi a melhoria, porque a única melhoria que eu vi o Suda falando assim de fato Que eu vi assim meio por cima, foi que melhorou a física dos peitos da unha, velho Tá ligado? Pô E foi no mesmo dia que saiu uma atualização igualzinha no Stellar Blade No mesmo dia cara Tá ligado? Eu não sei né Vamos ver, espero que Espero que pelo menos o problema de sincronia né, tenha arrumado Vambora, então vamos pra próxima fase aqui E embora É, então, prioridades né gente, prioridades Fazenda do Banão 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 Eu acho que isso é, é algum tipo de farmácia Eu acredito que em qualquer momento, um outro desses estúpidos dourados vai aparecer totalmente Bumando nosso mundo, não acha, Nick? 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 Ué, cadê a cabeça, velho? Onde você está? Aqui, Juliette Uh, rapaz Tá alucinando velho? Ah, tá alucinando, velho? Eu pensei que seria melhor só ir para o Gusto e, você sabe, ficar morto todo o negócio. Não! Como isso pode acontecer? Oh, não! Não! Cuidado, cuidado! Eu não posso parar! Não era um sonho? Pesadelo, sei lá? Não era, né? Nossa! Doidona! Minha pequena filha! Deixe-me saber, ela também é um zumbi? Ei, Juliette! Eu vim para te salvar! Algo está errado com esse bicho! Oh, isso é realmente irritante! Não é uma nova peça? Espera, é o seu filho? Ele é uma cabeça decapitada? Fica-me! Isso é o melhor coisa! Eu quase encontrei um bicho, veja! E ela conheceu o Justin Bieber? Nossa, o jogo é zen, né? Certo! Desculpa, não é minha culpa! Esse bicho está maluco! Hahaha! Rosalind! Isso é o Nick! Uau! É legal! O que é o baixo? O que é? 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 É legal! É legal! Deixe-me conhecer você também! Ah! Isso fala! Ah! Isso me assura! E eu amo! A sua família é meio que energética, né? Você se sente? Ah, algo que está acontecendo. Não! Não é. Tudo é totalmente normal. Ah! As brancas não funcionam! Não! Ah! Ei, galera! Não se preocupe! Eu estou tranquila! Eu não tenho que ter controle! Que boa é essa? Deja-vu nessa hora, né? Já que é um jogo que já foi lançado uns 10 anos atrás, né? Isso não parece certo. Eu acho que deveríamos seguir aquele bus, né? Uau! A Rosalind deve ter visto isso na minha lista de desejos Amazon! Nick Popper! Eu posso atrasar sua cabeça com isso! O quê? Eita, o quê? Ah, mas a legenda parece que ainda está um pouco atrasada, né, cara? Uau! Essa é a fama do Abandon. Um pequeno descanso. Eu amo a forma que as folhas frutas se sentem debaixo dos meus pés. Oh! O Mcdonald tem uma fama. E aí... O que fazia para atender o telefone mesmo, gente? Aqui tem, né? Algumas mensagens de telefone. Vamos lá! Vamos lá! Caralho! Não lembro. Esqueci, velho. Ó, já era. Um bichinho feio. Nossa, pior que eu esqueci um pouco do gameplay, gente. Vamos ver se a gente vai lembrando. Tinha uns combinhos, né, que a gente tava fazendo. Bem legal. Um agarrão. Um agarrão. Um agarrão. Ah, tá. Agarrão, lembrei. Pior que agora ela tá com essa... Sei lá, velho. Macacão aqui. Acho que combina, né? Fazenda. Acho que ela perdeu a blusa mesmo. Acho que ela usou para limpar sangue de alguém. De algum amigo. Sim! Tira. Fazenda, blaster. Uhum. Tira pra cima. Um pro lado. Pro outro. De perde só serve mesmo para a curinha, né? Estou feliz de que eu esteja usando o meu zumbi lutando hoje. O que? O Sensei Murakawa disse que usar o zumbi lutando com pequenos dedos ou corpos é melhor para fazer a batalha. Ele iria me fazer usar para todas as classes. Eu tenho certeza que você está usando. O que você disse? Hoje é domingão, né? Com o Kunk... Olha o domingão de vocês hoje. Cara, eu apertei de novo esse botão, velho. Não é esse que eu quero? Queria lembrar qual Kunk eu uso aquele... Será que é no menu? Fazer o ticket do... Do Nick? Caramba, Muffins! Eu não posso conseguir ela parar! Estão atacando o bus do Roslyn! Esses zumbis são tão fãs que eu estou jogando! Por verdade! Espera, espera, espera! Espera, espera! Não, não, não! Aaaaaaaaaah! Aaaaaahhhh! Isso é muito louco, mas engraçado! Oh, não! Espero que o Roslyn seja bem. Podemos ir para o help, Juliette! O que é isso, então? O que é isso? Nossa, quantos bichos? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Achei que era a Tangia já, velho. O que é nosso coração está batendo um milhão de milhão por hora. Eu sempre aprecio o seu arco forte, Juliette, mas é meio que soa na parte da minha espada. Calma, Nick. Eu sei que você está sendo irónico por causa da minha garganta. O que? É bom nem olhar a legenda, né? É, eu só olhei para a legenda porque, né? É. Não vai para a centro, esse puto. Legal, eu tinha o corpo. Ei, me pegue naquela garganta. Mas sem cabeça eles não morrem, né? Oh, bem. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 10. O Nick vai e vai encontrar ele. Pule sua garganta de sua garganta. O Nick, eu acredito que você vai me fazer com medo. Então, Nick! O Nick, você pode ouvir isso? Vamos lá. É, é, é. E aí você vai, garoto. Ei, desculpe de copiar um sentimento com suas mãos de desgustos. Eu quero mostrar as mãos de desgustos. Eu não quero um dedo caindo na minha garganta. Eu vou me levar para o barco. O Nick! O Nick! O Nick! O Nick! O Nick! O Nick! Outro meu bombeiro! O Nick! O Team Zoblast! Quer dizer, só meio que... Deu uma atualizadinha de leves, né? Pra poder jogar agora nos consoles de nova geração. Ah, por que não, né? E agora tem legendinha oficial, né, em português. Ah, rapaz. Sabia que era viajado, mas não imaginava que era tanto. Ah, eu peguei, M.R.I.D. Oh, você é o zumbi que eu já vi. Oh, pera, desculpa. Eu não queria ser insensitiva. Morte! Para quem perdeu o comecinho, tá lá no canal, você sabe o que eu quero dizer? Você quer dizer que ele tem sexo com eles? Vomita! 4, 5, 8, 7, 7, 7, 9, 9, 10, Oi, eu tenho isso. Ah! 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 Pior que a geração de PS3 e Xbox 360 teve muito jogo bem viajado, né cara? Tipo assim, não era jogo indie, né? Das empresas mesmo, assim cara, e não assim, um mais viajar que o outro. Tudo até agora foi meio divertido, mas isso me assustou. Aloha! Eita! Tá vendo lá o Suda, né, o produtor desse jogo aqui, contratou aquela atriz que fez a Ashley do remake do Resident Evil 4, velho, pra ela ficar lá no stand dele na Talk Game Show, velho. E cara, ficou muito parecida, velho, impressionante, cara, impressionante, velho. Não sei se o Leon tá sabendo disso, né, vai. As memórias desse lugar vão arruinar o cheiro de caramba para mim para sempre. Ah, esse chute aí eu acho mal ruim. Não, mas jogo bizarro agora, quem manda assim é a empresa indie, né? Ainda tem um monte de jogo bizarro. O que é isso, Flaster? É legal, Flaster. É legal, Flaster. É legal, Flaster. É difícil, acho que vim de alguém, assim, com um nome, né, na indústria, tá ligado? Eu acho que isso significa, tipo, hey, what's up? Oh, mano. Oh, mano. O que é isso, Flaster? Ah, é, tinha um ataque... embaixo, né? Ah, é, tinha um combinho bem legal pra fazer. O que é? O que é? Eu realmente espero que sua irmã não esteja morta. Por que você está dizendo isso, Nick? Desculpa. Eu pergunto o que eles têm. Clique, clique. Tem umas outras roupinhas, né, pra gente comprar ainda. Mas a medalha de prata ali, eu preciso pelo menos mais... Tem uns aqui que custa 10, né? Custa de ninja aqui. Ah, é. Samurai, ó. Fazer, ó. Protagonista do próximo... Oh, softestima. Oh, cosplay já. Oh, kimono. Não, o bilhete do Nick, eu não lembro como que eu uso, velho. E aqui, como que eu faço? Ah, bem-vindo ao meu bedroom. Oh, mano. Vá, time, vá! Ah, dá pra gente comprar a medalha de prata, né? Sabia, não? Aqui está, aqui está! Hum, permite Juliette que você perde uma posição no chão mais rapidamente. É bom. É bom. Aumenta a força da Juliette. Bora! Aumenta permanentemente a barra de saúde da Juliette em 10%. Eu encontrei algo. Aumenta permanente a barra de... 10% também. Veja isso! Sushi de polvo. Sushi de polvo. Eu encontrei algo. Ok, ok, ok. Vamos lá! Ah, era o... Na loja esquerda, gente. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho! Eu te amo, bebê! Você é tão sexy, Nick! Nick Popper! Ah, tá. Não sei pra quê que eu vou usar isso. Ah, é uma mega explosão. Porra, mas eu queria pegar o garmão de moedinha, tá ligado? Quero que eu vou usar o garmão de moedinha. Ah, não sei pra mim. 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 Ai, não sei pra mim, não sei pra mim. É. Hum, 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 hum. Coo! Coo! Onde é a irmãzinha? Oxi! Oh cara, eu estava apenas pensando, eu esperava que fossem alguns zumbis voando aqui. Por que você estava pensando assim? Eles estão tentando matar a gente! Estava sendo facetioso. Oh, haha! Eu vou cuidar deles, Nick. Agora seria bom o tiro do Nick lá, né? Ok, o que ela fez aí foi bem difícil, né? Com o busão. Ai, ai. Ei, sou a mãe Juliette. Você nunca vai acreditar. Rosalind comprou um busão. Sim, você ouviu certo. Um busão. Por que ninguém queria? O que está errado com aquela irmã de sua? Por que? Ela comprou o busão. Ela comprou o busão. Ok, né? Tem que falar que ela só podia ir para a escola com ônibus escolar, né? Nós poderíamos pegar alguns zumbis e colocá-los em um rio de wrestling e fazê-los lutar de morte e pegar batas. Isso é inhumano, Nick. Vamos, vai ser engraçado. O Nick é doidão também. Tá zoando, tá zoando, tá zoando, tá zoando, tá zoando. Calma. Acho que essa carne aí deve estar estragada já, né? Ah, tipo ali é só que parece que a gente recebeu uma mensagem, né? A vaca logo tem de ir. A vaca logo tem de ir. A chica zaca estava vindo atrás de mim, velho. Entendi, velho. É, ter uma motocera nessas horas é muito bom, né? Finalmente, Rosalind! Get out of the bus! Come on! Rosalind! Where are you? Sweet! Rosalind? Wait, are you still on the bus? Wait, why is she driving? She's gonna knock your head off! That would be so sweet! We'd match! Rosalind! Stop! Damn! That was close! Ai meu Deus! Quase! Damn! That was close! Ah, já tinha atirado ali, ó. Damn! That was close! Essa música é a original do jogo? Eu coloquei lá o modo streamer, né? Isso aqui é bem legal. Eu tô ligado que... Eu vou matar todos os zombies? Vamos voltar para essa farmácia e rodar as cães. E rodar as cães. Não seja racista contra as cães, Nick! É, Nick, porra. Cancelar o Nick. E ter várias músicas que não retornaram, né? Por problema de... Ele nos derrubar do bus! O que ela está fazendo? Ela está provavelmente sendo estranho. Os cães amam comer fãs. As formas de rodar aqui... Quem é isso? Eu não sei. Mas tem algo pesquiso que está acontecendo aqui. Veja essa musho! Blaster! Ah, será que é isso aí que está deixando as vacas loucas? Oxi! Ih! Ué! Cai no Far Cry, velho! O... Onde... Onde estamos? Estou desculpado, Juliette. Eu... Oh, cara. É como uma vaca gigante. Vai ser uma vaca de lá. Tá bom. Bom. Ei, gente. Vocês que usam os tóxicos aí... É assim mesmo? É o... É o Chet! É assim então? É uma representação do Chet, velho? Meu Deus! Nunca imaginei que você seria uma galinha mutante gigante. Ok, né? Mano, tem que tirar até um print disso, velho. Na moral. É o Chet! É o Chet, velho! Olha lá! Adeus, Chet. Desculpa. Tive que eliminar vocês. Vocês estavam querendo banir da minha própria live, pô. Não. Rosalind! Você está bem? Ah, ali era o Chet. Coletivo, velho. Ah, nesse... O Chet ainda está aterrorizando a Juliet, velho. O quê? O quê? A hora de colher o zumbi, velho. Mano, do nada agora tu no Farm Simulator, cara. Que que está acontecendo, velho? O que está acontecendo, gente? Alguém me explica, velho. Ainda estou sob influência do Chet? Chet tóxico? Literalmente. Tem um soube que o Chet era tóxico, velho. Mas não esse tipo de tóxico. Isso me faz querer ser um agricultor. Cara, tá de macacão aqui combinou demais, né, velho. Você está caindo a assa, Juliette! Você nunca teve um cacete de espaço, Juliette? Hum, um ding dong. Sim! Não, não. Como um pão de branco. E o quê? Sem dúvida! Eu nunca faria drogas. Aí, ó. Isso aí, Juliette! Caralho! Certo! Eu não tenho ideia de como um cacete de espaço. Isso totalmente me lembra da maneira que eu me sinto agora. o quê? O que por DOCA? Onde estamos agora? É o quê? O quê? Oh! Tem um novo produto! Não há outra maneira! Temos que continuar chugando e indo em frente! O que é isso então? Tem uns que... Ah, tá! Verdade! Tem uns que... Tentar assim, só cortar a cabeça. Não se preocupe com o cheiro. Eu vou me machucar. Não se preocupe com o cheiro. Não se preocupe com o cheiro. Além da legenda, está atrasada, né? A localização do jogo, eu acho que não foi bem feita, pelo jeito, né? Ficou muito pica a tradução. O quê? Minha irmã está agindo tão estranha. O que faz ela normal, considerando que é sua família. Precisa? Não! Tivei sem querer, velho. Era para dar tiro. Oh, não, gente! Outra empresa! Tivei o especial dela aqui de besta, né? Deus, eu amo comprar! É isso, é isso! É isso! Vamos lá! É bem legal! É, então, acho que é ser assim mesmo. Tipo assim, a IA está aí e não tem mais como voltar atrás, né? Acho que tem que ajudar de alguma forma, né? Se poder agilizar o trabalho, né? Mas assim, uma revisão assim é bom, né? Também. Ah, é. Vou ficar fazendo na mão mesmo. Tipo assim, acho que com a IA, cara, a chance da gente ter muito mais jogos traduzidos. Principalmente em empresas menores, né? Pô, aumenta muito a chance da gente ter joguinhos. E tipo assim, se for um jogo muito pequeno mesmo, não ligo, tá ligado? Se tiver problema e tal. Mas em alguns jogos com um orçamento um pouco maior, contratar alguém só para dar uma revisada também. É porque eu acho que, cara, a IA está aí. Eu acho que dificilmente vão deixar de usar, tá ligado? Então, pelo menos, tem alguém ali para dar uma checada, né? Ô, louco! Valeu, Trevor! Valeu, Yaniski! Meu senso de direção é terrível! Oxi, 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 isso parece perigoso. Olha o corpo aqui, não sei se vai usar para alguma coisa contra eles ali. Vamos fazer isso! Ok! 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 9, 10, O que você quer dizer, Nick? Sim! O que você quer dizer, Nick? Sim! O que você quer dizer, Nick? O que você manda, Rick? Fala! Será que tem essa dancinha no TikTok lá? Alguém aí já fez essa dancinha? Bomber, 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 você está tão fofo! Minha senhora vai F tua cara! Isso não é ciência, isso é mágica, possivelmente Satan! Não! Tira zumbi, sim! Ah não, ela só vai pular, droga! Queeroei, gostoso! Os 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 Os! Estes estão vindo para você! Isso é uma coisa malha! O que é isso então? Chainsaw Blaster! Chainsaw Blaster! Chainsaw Blaster! Agora é minha! Blaster! Colpielt! Acho quase celular. Chainsaw Blaster! O que é isso daí? Ótimo! Agora é minha! Ou não. O que é que você saiu em um helicóptero sobre uma horda de zombis e você viu que eles estavam estando em forma de um emoticon sorriso? Oh meu Deus, eu adoraria isso! Eu tenho certeza que eu não ia comer um cake espacial. O que é isso então? Espera! Rosalind, esqueça de mover! Ah tá tendo um hype no chat? Ou não, chegando né? Ninguém tem um sub aí, uns beatos sobrando? Eu sou gordo pra caralho e você vai... Quê? O que é aquilo? Que que é da merda? O que é isso? Não é, Chibbertão! Rosalind, espere! Por que você continua a caminhar? É o meu zumbi! É o meu zumbi! O que é o seu zumbi? Ah é? É o meu zumbi! É o meu zumbi! Ixi! O chat triplicou velho! O chat triplicou velho! Rapaz, o chat tá pu... Ainda muito mais fácil, gente! Ufa! Não! 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 Sim, o seu zumbi! Chubbertão! Não! É o seu zumbi! É o seu zumbi! Oh não! É o seu zumbi! É o seu zumbi! Não! É o seu zumbi! O chat tá se rebelando, velho. Ai, ai. Aceito uma dica? Fala aí, falei. Cara, mais chat? Fou nada demais? Tamo junto. É, parecia que dava pra atirar num... Ui! Entendi. Ai, ai. Chickenzilla, velho. É, tem que esperar eles dar a bicada mesmo, né? Parece. Ah, já era o Gilberto. Tinha um lugar pra atirar aqui. Dá pra atirar na cabeçola. Ai. Faz sentido, faz sentido, né? Bia, obrigado pelo resume. 19 meses, né? Quase um ano já. Passar rápido, né? Vem, chat. Vem tranquilo, vem tranquilo. É como Mecha Chickenzilla. Live gravada, live gravada. Vem, desgraça. Eu não vou ficar tentando te acertar com o tiro. Pô, mano, tá mentirando, né? Olha lá. Dá ban, dá ban aqui, ó. Dá time out. Pô, mano, aí, ó. Mano. Eu tenho que ficar ouvindo toda hora as piadas do Nick. Acho que agora vem. Pô, não acredito. Me acertou de novo. Cara, que viagem, mano. Ai, tem que farmar a zumbi de novo. Vixe, mas agora tem uns explosivos, velho. Vixe aqui, Crows. Vixe cuidado, Juliette. Eu tenho a sensação que esse tráter é flamável como um diabo. Matar pessoas é divertido quando são zumbis. Não, não, não. Não, não, não. E aí, Dani, o que você achou lá da demo do Meta4? Tá vendo lá que aquela demo tem pelo menos umas três horas, velho? Rapaz do céu. Vai, vai, vai! Uma senhora demo, velho. Não sei se eu jogo mais um pouco dela ou espero sair o jogo completo logo. É que ele vai sair o jogo completo e vai sair numa época cheia de jogo, né, velho? Vai ser foda até. Então, não sei, né? Vamos ver se receber de grátis, né? Mas não sei se eu vou fazer séria, se tal. Porque, porra, outubro tem uma zaralhada de jogo. Vamos ver. Eu tô sem planos pra outubro, velho. Vou deixar... No que for, será? Ah, é. Cara, eu não vi o gameplay do Death Stranding, não. Mas eu vi o modo foto. Até compartilhei naquela plataforma lá. Vocês já ouviram falar? Um tal de... Twitter, que agora chama X. Aí eu até compartilhei lá, velho. Nossa, achei muito foda aquele modo foto, cara. Ah, rapaz. Será que vai ter um modo foto que eu vou usar bastante depois do Ghost of Tsushima? Que a única vez que eu usei bastante o Ghost of Tsushima foi... Ou... Eu usei o modo foto foi no Ghost of Tsushima, né? Ai, ai, ai. Mas agora, aquele modo foto do Death Stranding 2 lá, parece que tá muito foda, velho. Galera, eu tô começando a achar. Eu achei que era refém. Tô começando a achar que eu tenho que... Não. Se eu fizer isso aqui, eu vou me dar mal, né? Porque não tá tendo fim. Tô aqui conversando com vocês. Tá ligado? E... Será que eu tenho que explodir isso aí? Eu achei que era refém, mas é zumbi explosivo, pô. Cara, porque tá tão... Não tá prestando atenção aqui, que eu não sei se eu tenho que fazer alguma coisa além. Ou só ficar nesse loop aqui, tá? Ah, é verdade. Tá um número ali, né? Quem tinha visto? Caraca, mano. 300 zumbis, velho. Tá maluco? Ai, velho. Meu Deus do céu. Ah. É, eu vou ver o computador agora. É que eu dou muita atenção pro chat, né, gente? Eu não presto atenção. Fazer o quê, né, cara? Tá dando muita atenção pro chat, né? Vocês merecem, pô. Vocês merecem. Melhor chat do mundo aí. Ah, mas e aí? Vai deixar o resto vivo? Ai, ai, ai. Fazer o fertilizante? Ah, aí ela está. É que eu matei vocês agora há pouco lá, né? Agora eu paro com vocês, né? Hold on, Rosalind! Ah, qual que é o... Por que ela está doida assim, velho? Eu estou meio que desvazido. Como aquela época que o padre O'Malley me roofing. Você não está tancando, não, gente? Então, mas se eu jogar a demo do Meta 4 lá, e aí fica uns dias sem jogar, tá ligado? E tem um problema bem grande, porque eu pedi o jogo, né? Ah, pra ver, esses caras arrumam, né? Aí tem aquele negócio, é tipo... Eles podem mandar ou... Pra Playstation ou PC. Tá ligado? Se mandarem pra Playstation... Porque, tipo, eu coloquei lá... Não sei qual a plataforma que eu coloquei prioritária, né? Mas... Se mandarem pra Playstation, eu vou ter que jogar tudo, tá ligado? Eu posso fazer em off, né? Também, mas... Enfim... Vou ter que jogar 3 horas do jogo. De novo. Ai, ai. Porque, assim, eu não vou... Se eles mandarem pra plataforma que mandar lá, eu vou só aceitar, né? Porque, às vezes, tem limite, né? Das case lá. Às vezes, tem... Não tem pra PCs, mandam pra... São 5 horas. Nossa, achei que era 3 horas. Então... A gente, às vezes, tem sobra... Pra determinada plataforma, né? Eu sei. É tipo um vídeo de porn gerenciário aqui. O que é isso, Lili? Não, Lili. Eu estou feliz que eu fiz um pão de pão. Eu tinha visto isso aqui, velho. Eu posso fazer isso muito melhor em minhas calças e linhas. Mas, não. Eu nunca assisti isso em minha própria, linhas. Ok, né? Caraca, velho! É, então. Então, acho melhor esperar sair o jogo mesmo, né? Então. Rapaz. Demo gigantesco. Se isso aí é só demo, cara, o jogo vai levar o quê? Vai ser que nem persona, né? São 100 horas aí, no mínimo, né? Fazer o básico. Ah, vai do céu. Oh, caralho. Onde está aquele bicho estúpido? Assim, você não está vendo? Sim. Blaster. Boa noite. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Juliette, é a mãe, eu gosto de ser uma batata, mas eu acho que esqueci de comprar a melhora e eu tenho que fazer o seu cacete. Você gostaria de pegar alguma coisa no caminho? Oh, pera, eu realmente sou uma batata. Ela está sentindo aqui no pão. Deus, nós precisamos de raio! Ah, eu vou encerrar vocês, véi. Vamos lá! Tchau! 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 Meu Deus do céu, caraca. Vai dar para comprar roupinha nova, gente. Vai dar para comprar roupinha nova. 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 Olha quem voltou. Eu não me importo por estrangeiros. Eu não tenho o tempo para você, velho foteiro. Ai! Graças. E isso! Eu, meu esposa? Oh não! Onde é Rosalind? Rosalind! Oh gente, dá para a gente pegar de habilidades aqui bastante, né? Dá para pegar uma roupinha de 30 pratas lá, velho. Tirando essas duas aqui, qual que vocês querem que pegue, velho? Tem umas que custa menos, né? Daria para pegar mais, mas dá para pegar as de 30 agora. Ó, tipo essa aqui, essa aqui, essa aqui já foi. Pega a do Kirill. Essa aqui seria a do Kirill? Sei lá! Essa aqui! Vamos para a Cordélia. Uhum. Ó, tem a Cibernética, Ninja. Samurai. Tem essa aqui ó, de Kimono. Talvez seja legal. Ou não? Sei. Essa aqui é bem legalzinha, né? Parece ser legal, ó. Mas, essa aqui é de boa, né? Vou pegar. A Cibernética acho que não. Ninja. Não sei qual é para pegar, mano. Uniforme nada escolar. Vou pegar esse aqui também. Mas, esse aqui é o... As medalhas, né? De boa ali. Que pau. Verdade. Que pau. Ai, ai, ai. Ó, que aí dá para a gente pegar também. Ou 3 de 10, tá ligado? Kimono? Um de kimono então, gente? Aqui é! Aqui é! Mas, não vou trocar não. Acho que vou deixar o macacão agora, nessa fase de fazenda. Aí, na próxima eu troco. Beleza? Tá aí. Se vocês escolherem, depois não vai aclamar. E aí? No, não vai aclamar. 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 Seja, Julieta. Seja, Junior. Rosalind! Acho que ela não tá bem não, hein, gente Oxê O inferno, o quê? O inferno, o inferno? O inferno, o inferno? Oh, Sr. Juliette e Sr. Nick, vamos viajar para a terra de portas de percepção. Estrela fora das limites de sua mente, perdeu-se no eterno coletivo inconsciente e morre. Olha, senhora, por que você tenta usar algum deodorante? Porque, sinceramente, você olhou como merda! Essa é a coisa só é insolente. E morrer... E morrer... E morrer... E morrer... Caralho! O que é isso então? Uma verdade se torna... O que é isso? Aí fudeu, né? Pera aí, não tinha que cortar mais uma vez, precisa acontecer não? Não tinha que cortar mais uma vez, precisa acontecer não? O que é isso? Sua personalidade me assustou. O que é isso? 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 Quer dizer, acho que ela não vira, né? Não sei se eu puxar a mira aqui, velho. É então, só assim mesmo. O que é isso? Droga! O que é que ia dar tempo de escapar? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai, filhona! Pô, daqui a pouco vai tá... Tem mais clonha que o Naruto já, né? Vamo ver. Vamo ver a verdade antes de seus olhos, as portas para o Abysh vão abrir. Que porra é essa, velho? O que pegou em mim? O que diabos? Quer atirar nessa mão maluca aí? Não, né? Caralho, tem um zóio e um ali, velho. Cara, que coisa bizarra, velho. Vamo ou não. Ai, caralho! Vamo vim aqui. Saiu do Other Wing essa porra. Não, quer dizer, eu fui pro Other Wing depois me assombrar lá. Meu Deus. Como que era? Era até um, era uma, tipo... Como que era na lore lá do Other Wing, a mão lá... E que era tipo uma santa... Como que era? Até a igreja, né? Pagulho. Ai, droga, droga, droga! O Blue Sky tá me pegando aqui. Mano, não quero migrar, velho. Não quero migrar. Meu Deus. É muito legal. Agora é meu. Ai, eu vou vir. Agora é meu. Uau, chega, né? Rapaz Maconheira, não vai viver até o Natal, véi Ah, até que olhar bem, né? É, já era Apresentável, né? Pegava, gente? Era dentro? Ó Rapaz Caralho Mano, fez um barulho de freio de borracha, entendeu? Teimado, ó Acho que deu uma derrapada ali Nossa, era tudo viagem Não Matoê, véi Caralho, já tinha trap nessa época, gente? I got the freaky little super freak Right here Get your hands off of me, you zombie pedo Juliet, don't worry about me If you want your sister back, baby You need to win a game with me Make your way to the Fultry Fun Center I can't wait to party with your corp Like it's 1983 It's a trap, Juliet We can't just rush in there alone We don't have any other choice, Nick Who's gonna help us? Hey, baby Daddy! Mr. Starling? Uh, rapaz, ficou com medo, Nick Well De? De? De Jinx? Oh, não Cara, que viagem, né, gente Bom Deixa eu ir trocar de roupa Ah, bem-vindo ao meu quarto Um uniforme nada escolar Um uniforme nada escolar Isso parece bem com os meus olhos? Ah, legalzinho Uh, legalzinho Eu tentei algo novo Oh, cara Uma quimônica é bonita, velho Um de quimônica então, gente Uh, sexy palhaça é por que isso aqui tem só uma estrela? na motosserra a gente não tem nada de skin acho que é da edição sei lá bom, vamos lá gente vamos pro próximo mapa então ação arqueja no centro de diversão bora bora então eu estou preocupada com a Rosalind bem, aquela garota sabe problemas como a apelha sabe pés eita, tá com a gente eita, tá com a gente você parece uma pessoa mas qualquer cara que a Juliette acaba com vai ser parte do negócio da família o que você vai fazer? arquear estrelas mágicas em chupacabras com a sua letra? talvez, pai, a letra Nick é muito limpa eita, ela não sabe isso ela não sabe isso de tudo, senhor ela não tem ideia de que o meu tempo é olha isso meu Deus do céu, cara eita, olha isso nós estamos aqui Para o rosto onde a Rosalind deveria estar. Juliette, você só fez um decoy. Dad, o que está acontecendo? Minha garota é um genio tactico. A sua mãe e eu... Temos um pouco para o seu dia especial. Feliz aniversário, baby. Obrigado, Daddy. Eu acho que ele realmente gostou. Ok! Oh, eu estou tão atingida! Minha mãe e meu pai sabiam exatamente o que eu queria. Nick Shoot! Eu não posso esperar para agradecer eles em pessoa. Eu quero jogar jogos 21-7! Pegue o botão rápido! Olha o backseat ali, velho! Caralho, mano! Mano, o jogo está cheio do chat mesmo! Olha lá! Backsiteiro ali, olha! É só meta! Aqui os viciados, vamos matar os viciados. Vai, mano! Morte no backseat! Uhul! Vagabundo! Oi, coitado! O jogador morreu também. Oh! O backseat atrás do jogador coitado. Primeira vez jogando, os caras já estão atrás, já querendo pegar. O jogo está chegando hoje. É melhor ajudar ele antes que o jogo tenha terminado. Oh, eu vou ir para o caminho para o caminho para o caminho para o caminho. Que isso, velho! Que isso, velho! U��! 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 Eu mude! U organise,George! 5am,in6ice! U��! Super! Estimular, com Grücent, vai clyter de annoyância. já enfrentamos o chat já enfrentamos o backseat e mais vai aparecer por aí a trilha do funk o quê mano que porra é essa eu vou jogar um jogo dentro do jogo você está pronto? comenta eu acho que a única coisa que não tenho que preocupar é a fada de calma cadê a chave eu nem vi Ele mostra a direção que o bicho está indo. Vou acabar dando de frente com esse bicho, né? Dá para ir por aqui. Está no meio, né? Está bem aqui. Não, é curinho. Esse cara seria mais assustador se ele não fosse vestido. Juliette, posso te perguntar algo meio sensível? Oh, sim, Nick. Minha face está se encaixada no seu bicho. Posso movê-lo um pouco? Oh. Incruder alerta. Vixe Maria. Vixe Maria. Não tinha uma saída aqui. Ai. Não tinha uma saída ali. Aqui para baixo, velho. Que loucura é essa? Estou ficando doido. Eita porra. Caralho, velho. Achei que pegasse uma vez e era game over, mas pelo jeito. Vou até. Cadê? Tem um aqui embaixo. Ui! Na que lado você vai, jovem? Vai. Porno? Intruder alerta. Agora parece que é o momento perfeito para tomar um passeio de compra. Deus, eu amo comprar! Vamos lá! Vamos fazer isso! Minhas tríceps estão pegando um treinamento total de treinando esse caixão. Você está apenas pegando em que eu não tenho tríceps? Eu estou em conhecimento, sou o red-tele... Eu sou um proibido que está pequeno! Olha quem vai virar líder de Toshiro, mas pera aí, se alguém tivesse, que eu pudesse testar pessoalmente, tá ligado? 5, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25,-21, agora eu canto parafach, pouquinho de não, Max, pouquinho de não, Max James ekm se guia! Aaaaah! Aaaaah! Não! Me unione de que pandan här Jaguar! Por favor! Não! Eu estou muito bonita de morrer! Vamos trazer esses zumbis a funk, certo, Nick? O que? Você vai cair um zumbi? Não, gross! Traga eles a funk! Oh, desculpa, eu estava pensando... Obrigada Juliette! Tenho um amigo que te solicita hoje. Vamos lá! Agora é minha! Eu estou escolhendo, James Blitz! Vamos para outro joguinho? É Tetris? Heider! Você está pronto? Ou não? Vamos procurar esses elevadores! Filho da mãe? Ah, que jogo seria esse aqui, gente? Só no vermelho que dá para entrar? Certo! Eu sou uma gangue! O que? O que? A viagem está grande, hein? Nossa, ainda bem que censurou ali a parte. Ela levantou toda a saia dela, velho. Tem câmera lenta, hein? Ah, eu vou cair num buraco, não? Ah, não, eu subi. Eu acho que estou indo com algumas escrituras de volta a volta. Nick, agora não é a hora de falar maluco. Mais... E aí... Mas não é censura isso aí, eu estava usando. Ok! Eu não descivido! O que? O que é isso aqui? Eu não estou fazendo! O que? O que? O que? O que? O que? O que? O que é isso aqui? O que? Eles dizem que as cores sólidas estão corretas. Minha criaça parece menos ginormosa quando eu estou com um branco assim? Seu criaça nunca parece ginormosa, Juliette. Sim! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Hum? Um. 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 É muito divertido com os zombais quando eles estão em colores rincos, né? É muito igual, talvez um pouco melhor. Funte-a. Funte-a! Funky. Funte-a! você ganhou o próximo nível ok quando eu praticar isso em minha sala, eu faço isso na cama e tenho menos resistência de vento que incrível eu faço isso para o exercício, de verdade? Ei zumbis, coloque um dólar em minha roupa e eu não vou te matar só brincando, eu vou te matar de qualquer forma você tem que jogar dólar, cara, não bombas os balones, move no seu vunho Jesus é um desfilaço Oxi! Que porra é essa, mano? Vou trocar a música ruim deles aí por essa aqui, que é mais top, velho. É a party! Perfecto! Pop it! That's... Alright! And that says it all! Cool! Watch me do the robot, please! Hey! Hey! Mais joguinhos, será? Você está pronto? Parece que a atualização das físicas que teve na física já está bem implementada ali, né? E olha lá! Passeio novo, mano! Quer fazer o não sei o que com o bloco ali, velho? Passeio novo! Passeio novo! O que é que eu vou fazer? Passeio novo! Ah! Passeio novo! Mas não há. Não há. Pode ser. Passeio novo! Ah! Tem item aqui! Com o bloco ali? Pode ser? Não há não. É para eu ir ali e pegar aquele de Azul, mas tem um negócio que ele atrapalhando. Não há. Não há. Não há. Eu vou fazer alguma coisa com os blocos. Ai, caramba! Inclusive, com esse aí que está me atacando. Continue indo! Você está destruindo a ponte! Ah, todo esse retro-nonsense está bugando-me hardcore. Pelo menos você nunca vai ter que usar as pantas de parachute, Nick. Mesmo se eles voltarem ao estilo. Feito e feito! Você ganhou! Você ganhou! Seguindo! 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 Tinha uma ferramenta ferramenta de ação! Acorda! É tempo para comer! eu encontrei algo eu vou pegar essa aqui também é legal essa samurai aqui em homenagem ao Ghost of Yotei lute com o espírito do Bushido bom dia Night Fury veja isso aqui é aqui é vamos droga até atirado né velho o 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 eu não morri no jogo acho que eu vou morrer agora gente lascou parece que não dá para destruir o 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 Juliette o 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 Juliette o 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 e o 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 rapaz rapaz ah é mas né mas vai indo de boa né oh oh check out that cathedral it's beautiful beautiful yeah the aesthetics of my surroundings are so interesting to me right now i know oh this is asinine juliette i don't need to be here you're my moral support nick can you taste and cheers rah rah it sucks being a head fuck everything rah rah seriously it was terrible but i bet you get better with practice this i 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 Juliette listen to me you have to go now your dad did what he did because he trusted you show him he was right to believe in you okay nick let's get this over with i 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 cadê tem um comentário que deu pra ler ali que cadê não sei se é de fã ou hater o jogo é esquisito o jogo é suspeito o jogo é feio mas tem um certo carisma ai 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 cara bacana bacana mas é não faria falta não se se não jogasse ó mas deu deu pra ver qual é que é né que eu lembro dele na época né do lançamento dele mas acabei não jogando né falaram bastante dele na época lá mas aí dessa vez aí traduzido né a localização acho que tá meio estranha né esse jogo divertidinho cara divertidinho né é um jogo estilo um pouco mais old school né legalzinho legalzinho os personagens são legais né a Juliette é bem legal a Juliette acho que podia fazer mais participações especiais né nos jogos ai acho que eu nunca lembro dela ter ter visto ela em algum jogo acho que teve algum jogo que pegou alguma skin dela eu acho eu não lembro qual mas é isso tem pós-crédito? dá pra gente pular? acho que não espero que tenha direitos autorais nessa parte aqui né mas é isso ai e não sei né se o Sudalai com esse jogo aqui deu uma trouxe ele de volta pra arrecadar alguma grana pra financiar algum novo projeto né vamos ver né então ai como vai ser o futuro ai da Juliette eu não sei como foi muita recepção da galera né não sei se a galera abraçou ai o jogo se deu bom se deu ruim quase ninguém nem ligou muito pra ele mas é legalzinho legalzinho na mesma época ali teve o o remaster também do Dead Rising né de zumbi vamos ver né vamos ver como que vai ser vai esperar então passar os créditozinho rapaz quanta gente né que trabalha os jogos né mano hoje em dia é mais ainda eu não morrer lá nunca joguei velho nenhum acho que o outro que eu joguei dele foi o Killers Dead ó acho um pouquinho ainda vai ter mais coisa caraca não pera quer essa ultima parte? não até o Barcelona dele vai ter esse ano Dragami Games espero que venha o legendado né vai mostrar a mãe finalmente? que a mãe não apareceu nenhuma vez né só por telefone que vai ter mais não né mas eu não não Mãe Starling, oi, eu sou o Nick. Oh, você é a amiga Julieta? Mãe? O que está errado? Julieta? Vem lá, todos. Toma o dinheirinho. Caralho! Caralho! Eu quero dizer... você. Ai, que delícia! Ai, que delícia! Fim... Aí, o outro final, eu acho que ela estaria de boa, então. Isso aí! Então tá isso. Muito bom, muito bom.